Os professores estavam esperando por isso já tem um tempinho. Começa hoje, é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Erisânia Freitas, ela é secretária municipal de educação aqui em Anápolis, pra explicar como é que vai ser esse esquema de vacinação. Secretária, bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Balanço Geral Manhã. A pergunta dos professores, como é que vai funcionar esse esquema? Eles já começam hoje a serem vacinados? Bom dia, Lorena, bom dia a todos, isso mesmo, momento tão esperado pelos profissionais da educação aqui em Anápolis. Começa hoje o processo de imunização e a Prefeitura de Anápolis já cuidou de tudo, Lorena. O cadastro dos profissionais da educação, aqueles que estão inseridos em alguma unidade de ensino da educação infantil ou do ensino fundamental da rede municipal, já podem procurar um dos sete postos de vacinação, porque a Prefeitura já realizou o seu cadastro. A rede pública estadual ou a rede privada deve aguardar, porque nos próximos dias o cadastro também será realizado pela Prefeitura, Lorena. Ou seja, é bom a gente frisar isso, porque aqui em Anápolis, quem se vacina tem um cadastro no site vacina.anapolis.go.gov.br. No caso dos professores, eles não precisam fazer esse cadastro. Não precisam, Lorena, porque a Prefeitura já cuidou de tudo isso. A Secretaria Municipal de Educação já repassou todos os dados dos servidores que estão na ativa inseridos em alguma unidade de ensino, escola, CEMEI ou ainda o SEIS. E a rede privada, Elisânia, só te interrompendo, eles precisam se cadastrar, eles precisam procurar algum órgão? Como é que funcionaria no caso desses professores? A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, Lorena, responsável pelo processo de imunização, já está em contato com todas as escolas da rede privada para realizar diretamente com essas instituições o cadastro desses profissionais. Agora, quem é que pode se vacinar? A gente está falando dos professores que estão ali na ativa, daqueles profissionais que trabalham nas escolas também? Todos os profissionais da educação. Nós entendemos, Lorena, o quão importante é que todos estejam imunizados para a segurança dos nossos estudantes, pelos responsáveis por estes também, todos os profissionais, professores, equipe gestora, vigias, merendeiras, auxiliares administrativos, ou seja, todos os profissionais da educação serão imunizados desde que estejam inseridos em alguma unidade de ensino. Agora aquela pergunta de quem está em casa, dos pais, dos alunos que estão ansiosos, quando as aulas devem voltar na rede municipal? É a pergunta tão feita, né, nos últimos dias, mas é isso mesmo, Lorena. Nós acreditamos que esse é o momento de consolidar o diálogo para esse retorno seguro às aulas presenciais. A partir dessa imunização, nós poderemos dialogar com toda a população, com os nossos estudantes, com os responsáveis por estes, mas nós acreditamos que agora é possível pensar, sim, num retorno seguro às aulas presenciais. Elisane, muito obrigada. Quem quiser outras informações, onde é que procura? Todas as informações, Lorena, estão disponibilizadas nas redes sociais da Prefeitura. É importante que todos acompanhem para estarem atentos aí a todo o cronograma, a toda a programação durante toda a semana. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigada.